Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem exatamente do Senhor que fez os céus e a terra. Agora eu te pergunto uma coisa, meu amigo. Da onde será que vem o seu socorro? Quando os problemas surgem, quando tudo dá errado, quando a adversidade vem, quando tudo, tudo está dando errado, a quem será que é o seu socorro? A quem você corre primeiro? A quem você pensa primeiro? Deus, os ministros desse mundo, ou os governantes, ou o homem, ou o médico, ou alguma coisa. Quem você pensa primeiro? Quem será que você procura primeiro exatamente o socorro, ajuda? Diz aí, Davi era o homem que sempre estava em guerra, em perseguições. Mas também Davi era exatamente o homem que pensava em Deus em primeiro lugar. Davi sempre conquistou as suas batalhas, as suas guerras. Davi sempre venceu tudo na sua vida. Sempre colocou Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Sabe disso? E Davi quando colocou Deus em primeiro lugar, as guerras foram ganhas. Quando Davi colocou Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, em tudo na vida dele. Tudo ele conseguiu na vida dele. E tudo deu certo, batalha, vitória, tudo e quanto ele conquistou quando ele colocou Deus em primeiro lugar. Sabe disso? O socorro exatamente de Davi. Davi fez exatamente de Deus o seu socorro. Sabe disso? O seu escuderismo, sua fortaleza, sabe disso? O seu escudo. Davi sempre venceu as batalhas com Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Sabe disso? Então seja esse homem, seja essa mulher, essa mulher vitoriosa, esse homem vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Quando vêm as batalhas, quando vêm as guerras, quando vêm a dificuldade, quando vêm exatamente a diversidade. Coloca Deus em primeiro lugar. Convida Deus em tudo, aonde você for, aonde você estiver. Convida Deus, meu amigo. Amém? Que Deus abençoe cada um, né? Tenha exatamente um bom final de tarde a cada um, né? Está chegando a noite. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.